Nunca diga não pra mim Eu não vou poder Trabalhar, conversar Descansar sem o seu sim Seja sempre assim, por favor Me dê um sinal Um cartão postal Um aval dizendo assim Não, não é o fim Dure o tempo que você Gostar de mim Entre o não e o sim Só me deixe quando o lado bom For menor do que o ruim Nunca se esconda assim Eu não vou saber Te falar Te explicar Que eu também me assusto muito Você nunca vê que eu sou só um menino Desses tais Que pensam demais Logo mais Vou correr atrás de ti Não, não é o fim Dure o tempo que você Gostar de mim Entre o não e o sim Só me deixe quando o lado bom For menor do que o ruim A gente tem nove takes Porra, algum tem que prestar Tá rodando isso Mas dá pra fazer em bola Demais Todo mundo junto assim, sabe? Aí rola Porra, nove takes Algum tem que prestar Tchau Tchau Tchau